Ah, amigos, também não podemos esquecer de colocar o velho mel de abelha. Mel de abelha do Honório, diretamente de Lagarto, do interior de Sergipe, para o sítio do Pica-Pau. Mel de abelha excelente para a saúde. Não podemos deixar de colocar, para evitar os problemas do açúcar. O mel é muito bom para a saúde, é excelente para a saúde. Bem, amigos, essa é a nossa dica de hoje para você que quer manter sua saúde em dia, estar disposto com muita energia e muita disposição para o trabalho, para enfrentar as lutas do dia a dia. Obrigado a todos, continue conosco. Esperamos que vocês compartilhem, deem like e comentem no nosso canal, para que possamos crescer cada vez mais. E após a refeição, não podemos deixar de recomendar o velho chazinho, o chazinho da vovó. Limão, alho, cravo e canela. Excelente chazinho. Após a comida do mingau, tomamos o nosso chazinho e vamos relaxar. Obrigado a todos. Como amadurece ali? Se molhar o mamão ou a banana, são frutas que amadurecem mais rápido. E outra maneira também, que é feita na roça, é retalhar. Você pega uma faca e faz um... Antigamente era assim, antigamente. E hoje em dia ainda também é, lá na roça, né? O pessoal mais inteligente do campo. Eles retalham para amadurecer. Agora ele vai ser guardado direitinho. É um fruto maravilhoso que foi tirado do sítio do pica-pau. Vamos guardar ele. Quem gostou, vá compartilhando. Ele vai ser aqui guardado direitinho. Precisa embalar ele não, né? Não. Já está retalhado. Daqui a dois, três dias, teremos o mamãozinho para a nossa ceia. Obrigado amigos, até o próximo vídeo. Está na conta. O dinheiro está na conta. Está na conta. O dinheiro está na conta.